Olha aí! A criança correu! Deixa que parar! Olha aí, Jânio! Eu tô olhando, amor! Caralho! Larga o fio! Ih, o gato! Vai ver o segundo gato! Caralho! Ele chega a ser tão pesado que a pata dele começa a desequilibrar ele! Olha, é muito bonito esse, hein? Fica olhando pela câmera e não esqueça a distância, né? Eu não achei, cara. Que cagaço do caralho! Olha o gato, cara! Que cagaço do caralho! Olha o gato, cara! Um gato de comer! Não quero ficar com medo! Um gato de comer!